Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 28 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra duas mortes por dengue e lidera o ranking de municípios de Mato Grosso do Sul com mais casos confirmados da doença. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o coordenador do setor de endemias que vai falar sobre a situação da dengue na cidade. A Associação Comercial de Três Lagoas elege nova diretoria nesta quarta-feira. Prefeito autoriza obras de pavimentação e drenagem no valor de 12 milhões de reais. Polícia Militar intensifica fiscalização no trânsito de Três Lagoas. Fiação elétrica continua alvo de furtos na cidade. E o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferece cinco tipos de auxílios estudantes para o campo de Três Lagoas. Vamos agora com o destaque da Beatriz Benedetti. Bia, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. A expedição Novos Sorrisos já começou o atendimento aqui em Três Lagoas, na Praça Ramstebit. Não sai daí que eu volto com mais informações. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje vamos falar de esporte, medalha de prata para o nosso atletismo. Daqui a pouco eu conto quem é dona desta medalha. Seis e trinta e quatro agora, seis horas e trinta e quatro minutos. E nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. E à noite, o tempo fica aberto. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 25 graus e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 24 graus e a máxima de 36 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que acompanha o RCN Notícias. 24 graus e a temperatura agora aqui em Três Lagoas. Uma curiosidade, Ana. Ontem nós comentamos o fato de estar 25 graus neste horário, né? Seis e meia da manhã. Sabia que essa foi a maior temperatura na capital do estado de São Paulo? A maior temperatura? Foi a maior, 25 graus. Nós começamos com 25 graus aqui. Ou seja, nós estamos numa região muito quente. Inclusive, agora está saindo aí uma frente fria para aqueles lados lá, né? Rio de Janeiro hoje, a maior temperatura vai ser 26 graus. Olha só, Três Lagoas começa assim já, né? A gente começa já. Não tem inveja aqui, não. E a umidade relativa do ar é de 95%. Vamos dar uma olhadinha agora, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas. Uma imagem muito bonita do Edson Carlos, da nossa lagoa maior. E temos bastante nuvens. Ô Ana, isso significa chuva, será? Olha, parece uma pintura. Diga-se de passagem, né? Não parece um quadro, uma pintura? Muito bonito. Muito bonita a imagem mesmo. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estamos vendo imagens do nosso cartão postal de Três Lagoas, a lagoa maior. Não tem previsão de chuva não, viu, Antônio Luiz? A terça-feira deve ser de tempo quente e seca em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. A meteorologia não descarta e pancadas de chuva e risco de tempestades em áreas isoladas do Estado. Pode ser que em algumas regiões do Estado tenha pancadas de chuva, mas para outras regiões, aqui para Três Lagoas, a previsão para essa terça-feira é de muito calor, Antônio Luiz. Começou com sol, assim, mas ao longo do dia o calorão vai reinar aqui em Três Lagoas. Essas nuvens, então, é só para pintar, realmente, ficar uma coisa bonita, uma imagem bonita, né? Exato, só para você ter uma ideia, a máxima aqui a gente pode ter 34 graus hoje em Três Lagoas, viu? Vai ser uma terça-feira quente, gente, para tomar bastante água, bastante líquido, se hidrate bastante, viu? Porque a qualquer momento do dia pode chover. Muito obrigado, nosso cinegrafista Edson Carlos, aí pela imagem, né? Começando bem o dia, né? Brilhantando o nosso dia com essa imagem maravilhosa da nossa Lagoa Maior, né? A gente tem que agradecer aí por essas benesses que nós temos na natureza aqui e tem que cuidar também. É, exatamente, sem jogar lixo, viu, gente? Muita gente jogando lixo aí nas ruas da cidade, na Lagoa Maior, o pessoal vai passear, joga sacola, lata, tudo quanto é tipo de lixo, complicado, né? É, procura um lixeirinho ali, vamos preservar essa beleza que nós temos aqui. E tem espaço para se jogar lixo, né? É isso. 6 horas e 38 minutos agora, 6 e 38. Gente, olha só, um homem, ele morador do Jardim Cangalha, aqui em Três Lagoas, ele procurou a delegacia de polícia civil para registrar um furto de fiação elétrica na sua residência. Em depoimento, ele disse que saiu de casa para trabalhar, isso às 15 horas do domingo, deixando sua esposa e seus filhos em casa. Ao retornar, ele, por volta aí das 4 da manhã de ontem, ele foi acender a luz e percebeu que estava sem energia elétrica. Ao verificar o padrão de energia, ele notou que a fiação havia sido cortada e furtada. O boletim de ocorrência foi registrado como furto. Gente, como tem tido furto de fiação elétrica em Três Lagoas, hein? Nem nas residências, gente, o pessoal, eles perdoam, né? Furtam até a casa habitada, que tem gente lá na casa, estão furtando essas fiações. Se tem furto, é porque tem gente comprando esse material, esse produto e a polícia precisa continuar investigando. 6 e 39, 6 horas e 39 minutos. E falando agora sobre o trânsito, gente, a Polícia Militar de Três Lagoas está intensificando as fiscalizações de trânsito, viu? Nos três primeiros meses deste ano, foram lavradas 107 autos de infração de trânsito, sendo 38 condutores notificados por conduzir veículo automotor sob influência de álcool ou substância psicoativa. 171 condutores foram notificados por conduzir veículos automotor sem possuir a CNH. 70 condutores foram notificados por conduzir veículos automotor, estando com a CNH vencida há mais de 30 dias. 53 condutores foram notificados por avançar o sinal vermelho do semáforo. 69 condutores foram notificados por falar ou manusear o celular enquanto conduz o veículo. 83 motocicletas e 27 carros foram apreendidos e encaminhados ao DETRAN por irregularidades diversas e o objetivo da fiscalização, segundo a Polícia Militar, é garantir um trânsito seguro, coibindo desrespeito à lei por meio de conscientização da população sobre a importância das regras. Olha aí, então, a Polícia Militar, voltando um pouco mais a atenção por trânsito. Na semana passada, nós conversamos aqui com o comandante do CPA2, o Coronel Gil, e ele falava justamente sobre isso, que a partir de agora, a Polícia Militar vai intensificar um pouco mais as ações, os trabalhos de fiscalização no trânsito de Três Lagos. E está aí já o resultado do trabalho nesses primeiros três meses de 2023. Seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta, a gente muda de assunto agora para falar sobre obras e investimentos, porque o prefeito Ângelo Guerreiro autorizou na manhã de ontem obras de pavimentação asfáltica e drenagem em ruas do bairro Vila Maria e Jardim Hortências. A ordem de serviço foi acompanhada por vereadores, secretários, moradores, por representantes da empresa vencedora da licitação para execução das obras, entre outras lideranças. As obras foram orçadas em 12 milhões e 904 mil reais. O projeto prevê a pavimentação de diversas ruas dos bairros Vila Maria, Ferroviário e Conjunto Habitacional Hortências. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, nesta primeira etapa das obras, não estão previstos 100% de asfalto aqui no bairro. A pavimentação das demais vias ficarão para uma próxima etapa. Deixar bem esclarecido que é a primeira etapa do bairro Vila Maria, onde nós vamos fazermos a parte desse canal de drenagem para poder futuramente já estar liberando também os demais outros projetos da micro drenagem e a pavimentação, ele no 100%, claro que a partir de busca de recursos. O Jardim das Hortências vai ser também feito a parte da drenagem e a pavimentação 100%. Essa água nós vamos reter ela numa bacia de contenção ali próximo a Yamaguti, Canquite também. Então as obras não param, já vamos fazer o ato também essa semana ainda no Ajari Mercante, mas já demos ordem de serviço, já os maquinários estão trabalhando. E assim Três Lagoas ganha com as obras e a população ameniza mais o seu sofrimento. Seu Francisco Marques Dantas e a mulher moram há mais de 40 anos na Vila Maria e não viam a hora desta obra ser iniciada. Bom, há quase 40 anos, né? Sempre aqui é a poeira, alagamento e há muito tempo a gente está aguardando por essa obra porque é um benefício que todos esperam, né? Mas graças a Deus agora agradecer ao prefeito Angelo Guerreiro, assessoria, vereadores que eu sei que ele está fazendo obra em toda a cidade. E com paciência ela chega, porque eu mesmo sou um dos que cobram. E graças a Deus, mas paciência, ela está chegando. E tenho certeza que vai ser para a melhoria de todos os bairros, vai chegar. O prefeito falou também sobre as obras de macro-drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos na região do bairro Jardim das Violetas, Vila Aro e Parque São Carlos que foram retomadas após as chuvas darem uma trégua. Continuam, claro que nós tivemos aí 90 dias a 120 dias de um retrocesso, podemos assim dizer que é impossível dar continuidade de obras de macro-drenagem com tanta chuva que houve, né? Mas as empresas não pararam, as empresas continuam e com certeza agora após estiagem nós queremos que já no final do ano, no início do ano que vem, né? Esses locais que eram tão afetados que não mais vai ter esse alagamento que já vamos fazermos a estreia dessas macro-drenagem sonhada não só pelos moradores do local, mas por Três Lagoas que cabe sendo o desenvolvimento geral da cidade. Até então, né? Mais duas regiões da cidade que serão beneficiadas com obras de asfalto e drenagem bairro Vila Maria e Jardim das Hortências, né? Que já fica lá depois do bairro Guanabara, já no final, na saída de Três Lagoas para Brasilândia inclusive o Jardim das Hortências fica do outro lado ali da rodovia então são dois bairros da cidade que os moradores há muito tempo cobravam, né? Pavimentação asfáltica, obras de infraestrutura e agora então ontem o prefeito autorizou essas obras no valor de 12 milhões de reais. A Cris Oliveira Simões, ela diz, olha, e no Paranapungá tem ruas que começaram a fazer o asfalto e foi abandonado, né? A população só vem da liberação de novas obras obras que começam e não terminam, aí fica difícil. Pois é, Cris, conforme o prefeito disse, devido a esse período de chuvas, né? Muitas obras foram paralisadas, né? Muita chuvarada, desde dezembro chovendo bastante, janeiro, fevereiro, até março, até semana passada choveu muito aqui em Três Lagoas e em todo o Brasil, né? Então não tem como executar obras nesse período. Agora que começou o período de estiagem, as obras começam a ser retomadas e a gente espera que as obras aí no Paranapungá também possam ser retomadas. A gente vai procurar saber, junto à Secretaria de Infraestrutura, a previsão para isso, tá bom? Obrigada pela tua participação. Quero agradecer também a audiência aqui do Anísio Antônio Gomes. Ele diz, manda um abraço para o pessoal da Terra Flora aqui de Três Lagos. Estamos assistindo o Grupo RCN pelo Facebook, né? Obrigada, Anísio, pela audiência, a todos vocês que já estão interagindo aqui com a gente, já mandando o seu bom dia. Muito obrigada. A Dalgisa Campella, ela diz, bom dia, Ana Cristina e Família RCN, a todos os ouvintes desse jornal tão conceituado. Amém. Obrigada, viu, Dalgisa, pela audiência, pelo carinho, pelo respeito com o nosso trabalho, tá? A todos vocês, Cícero Flamenguista, o Aparecido Tavares, a Regina Maria, a Rosana Magalhães, o Domingos Andrade, a Adriana Matos, cobrando, inclusive, cadê o asfalto do Parque São Carlos? Pois é, Adriana, é o que eu estava falando agora, né? Agora que as chuvas cessaram um pouco, as obras são retomadas, aí no Parque São Carlos foram iniciadas obras de macro-drenagem, então é preciso, primeiro, que essas obras sejam concluídas para, posterior, iniciar aí as obras de pavimentação, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Professora Gedalva Tenório, muito obrigada, querida professora, pela audiência. Falando em professora, a gente lembra do episódio que aconteceu ontem em São Paulo, hein, gente? Que absurdo, hein? Que absurdo um garoto de 13 anos que matou a professora. Gente, é cada coisa que acontece que a gente fica assim, abismada, né? Que horror que tem acontecido nas escolas envolvendo aí as crianças, os adolescentes, é muito triste mesmo isso que a gente tem visto. 6 horas e 47 minutos, 6 e 47, e triste, gente, e preocupante a situação da dengue, viu? Olha só, duas pessoas morreram por dengue aqui em Três Lagoas esta semana, né? Na verdade, foi na semana passada e os casos mortos foram confirmados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Com estas, gente, já são 5 mortes em todo o Estado só no mês de março e 7 mortes em 2023. As informações estão no Boletim Epidemiológico, divulgados ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Aqui em Três Lagoas, as vítimas são uma mulher de 39 anos e um homem de 64 anos. Três Lagoas está em primeiro lugar no Estado em casos de dengue confirmados até o momento, em casos de dengue confirmado. Então, gente, Três Lagoas registrando duas mortes por dengue, uma mulher de 39 anos morreu na semana passada e um homem de 64 anos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo aqui com o coordenador do setor de endemias, que vai falar sobre a situação da dengue. É preocupante. Três Lagoas vive uma epidemia de dengue. Há um bom tempo a gente já vem falando sobre isso. Desde o ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde vem alertando sobre essa possibilidade de Três Lagoas ter uma nova epidemia de dengue. E se confirma, gente, Três Lagoas é a cidade que tem mais casos confirmados de dengue. Já estamos chegando a quase mil casos confirmados de dengue aqui na nossa cidade. A primeira cidade de Mato Grosso do Sul com mais casos da doença. Infelizmente, duas pessoas morreram por dengue. Às vezes, muita gente acha que a dengue não mata. Mata sim. Mata sim. Duas pessoas de Três Lagoas morreram no estado. Já foram sete mortes registradas neste ano. A situação é preocupante, é alarmante. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho ao vivo com o coordenador do setor de endemias. Seis horas e quarenta e nove minutos. Seis horas e quarenta e nove. A gente muda de assunto, mas ainda falando sobre saúde, a gente fala agora que Três Lagoas está sendo contemplada com mais um atendimento gratuito para a população. Desta vez, uma unidade móvel odontológica que está na Praça Ramestepte. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre esta unidade móvel. A partir de hoje, a expedição Novos Sorrisos está atendendo a população Três Lagoense. O projeto é uma promoção da saúde bucal inovadora, que percorre o país com uma unidade móvel equipada com consultório odontológico. A ação ficará por três semanas no município. E os atendimentos serão realizados de 28 de março a 24 de abril na Praça Ramestepte. A estrutura tem a capacidade para atender 20 pacientes por dia. João Piscinini é dentista da expedição e explica como funciona o trabalho. A expedição Novos Sorrisos é um programa social da Neodente. E a principal característica desse programa é que é um programa itinerante. Então nós temos uma carreta, uma unidade móvel equipada com dois consultórios odontológicos. E por ser móvel, isso permite que a gente viaje para todos os cantos do Brasil, levando esse trabalho de promoção de saúde bucal e de prevenção de doenças. Um dos pontos principais desse projeto são os médicos voluntários. Mais da metade da população adulta brasileira faz ou já fez alguma atividade voluntária. E 34% exercem o voluntariado de maneira rotineira. De acordo com os números da última pesquisa de voluntariado no Brasil em 2021, o brasileiro demonstrou disponibilidade para doar seu trabalho e principalmente seu tempo pensando em outras pessoas. O dentista ressalta como os médicos locais podem contribuir com a expedição. Um dos pilares da expedição Novos Sorrisos é o voluntariado. Então, como dentista, eu sei que eu tenho muitos colegas espalhados pelo Brasil que têm um carinho muito grande pelo trabalho social, pelo trabalho voluntário. Então, quando nós chegamos a uma nova cidade, a primeira coisa que nós fazemos é abrir as portas da expedição Novos Sorrisos e deixar o acesso livre para aqueles colegas, aqueles dentistas da cidade que queiram vir até aqui conhecer a expedição, passar que seja uma manhã ou uma tarde aqui conosco, por que não, atendendo os pacientes em um dos consultórios. Então, eu deixo de uma maneira muito especial esse convite aos dentistas aqui de Três Lagoas para participarem da expedição pelo período que eles estiverem em disponibilidade. E para participar é muito simples, é só entrar no nosso site, escolher lá o dia de preferência e fazer a sua inscrição. A expedição Novos Sorrisos entrou na segunda fase e o Mato Grosso do Sul é o 11º estado a receber o atendimento gratuito. Iniciado em 2016, o projeto já devolveu sorrisos para diversas pessoas, ressaltando a importância da saúde bucal. Ao todo, já foram mais de 6 mil pacientes e 300 voluntários que participaram da ação, que percorreu mais de 15 mil quilômetros e passou por mais de 30 cidades de todo o país. No consultório móvel, eles fazem atendimento de avaliação odontológica, profilaxia, que é a limpeza dos dentes, raspagem de tártaro, aplicação de flúor para prevenção de cárie, exame de prevenção do câncer de boca e orientações de higiene bucal. Para realizar a inscrição e receber o atendimento é muito simples. A principal forma de agendamento para os pacientes é através do nosso site, expediçãonovassorrisos.com.br. Lá, o paciente já consegue escolher o dia e o horário de sua preferência e já fica com a sua consulta confirmada aqui na expedição. Porém, quem aí tiver algum tipo de dificuldade ou limitação com acesso à internet, enfim, pode, a partir desta terça-feira, vir até aqui na nossa unidade móvel, na Praça Ramstabet, para fazer o seu agendamento de forma presencial com a nossa secretária. Lembrando que a expedição não tem restrição de idade. Desta forma, são atendidos desde crianças de colo até idosos, de forma totalmente gratuita. Que bom, né, gente? Que trabalho bacana, por mais ações sociais assim, né? A gente sabe que, infelizmente, tem muita gente que às vezes não tem condições de pagar um dentista. A gente sabe que tratamento não é barato, né? Mesmo que simples, é muito bacana esse trabalho. Se você se interessou, se você precisa, né, de passar por um dentista, fazer uma avaliação, fazer algum procedimento mais simples, pode procurar esta unidade móvel que está na Praça Ramstabet, atendendo aí a população a partir desta terça-feira. Agora são seis horas e cinquenta e quatro minutos, seis e cinquenta e quatro. A gente fala agora sobre eleição para a escolha da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. É isso, gente. A Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas elege nesta quarta-feira a sua nova diretoria. Apenas uma chapa se inscreveu para participar do processo. Eu conversei com o Fernando Jurado, que está deixando a Associação Comercial. Ele é o atual presidente, não é candidato à reeleição. E ele fez um balanço, né, dos trabalhos à frente da Associação Comercial. Vamos acompanhar. Depois de quatro longos anos de trabalho, né, chega ao final a nossa gestão. E a gente, como informado, esta semana ainda acontece a eleição para a composição de nova chapa. Na verdade, você deixa a presidência, mas permanece na Associação. Ah, sem sombra de dúvida, né, a eleição vai ser disputada somente por uma chapa. E não deixa de ser o grupo, o atual grupo, que está hoje à frente da Associação Comercial, né. A gente está trocando alguns personagens, colocando pessoas novas, né, trocando algumas outras. Mas, sem sombra de dúvida, é a mesma sinergia da nossa gestão. Qual a avaliação que você faz desse período à frente da Associação? Olha, eu considero que o trabalho foi muito positivo, né, primeiramente como desenvolvimento pessoal para mim, né. Eu aceitei o desafio de ser presidente da Associação Comercial para cumprir um papel que eu tenho de compromisso com essa cidade, que é a cidade que me deu as oportunidades. Então, trabalhar, trabalhei esses quatro anos no sentido de honrar esse compromisso. E, sem sombra de dúvida, a gente teve alguns avanços, né, especialmente na questão do diálogo respeitoso que foi construído com o poder público, não só o municipal, mas também a nível de governo do Estado, né, a gente conseguiu avançar muito, especialmente da forma que nós fomos tratados e tratamos de forma respeitosa o poder público na discussões em relação ao Covid. A gente conseguiu avançar, tenho muito orgulho de dizer que Três Lagoas, também pela influência da Associação Comercial, foi a cidade que menos fechou no Estado, que menos fechou no Brasil, né. Então, tenho muito orgulho de dizer isso. Então, a gente, junto com o poder público municipal, também avançamos bastante na construção de algumas políticas, né, que foram implementadas pelo prefeito municipal e que somaram positivamente no sentido de diminuir a burocracia para o empresário poder abrir sua empresa, tocar sua empresa e, entre essas, eu colocaria a Lei de Liberdade Econômica Municipal, que o prefeito Ângelo Guerreiro sancionou, e também o Fortalece Três Lagoas, que foi importante para vários segmentos que foram principalmente atacados no período de pandemia. Nós só tivemos uma chapa, é um grupo que está já há quatro anos, eu gosto de dizer isso, que aqui o papel nosso como presidente, na verdade, é um cargo representativo. O mais importante que está sendo é o grupo que está à frente da associação, que está aí na luta, né, dessa representação ativa e trazer para o empresário de Três Lagoas uma entidade que realmente o represente e busque sempre dar o respaldo que ele necessita. O que que levou, Diego, você a aceitar esse convite para disputar a presidência? Na verdade, para sair candidato, né? A verdade, assim, já era um projeto, né, eu vinha já como vice-presidente do Fernando, e a gente sabe que as entidades, ela tem, até por uma questão legal, essa necessidade de renovar ali algumas funções, principalmente o cargo de presidente. Então, na verdade, isso é uma coisa que já se construiu lá atrás, inclusive, eu acompanhei o Fernando em diversas ações, né, junto ao município, já buscando chegar nesse momento com a estar apto a assumir a função aí, o cargo de representante como presidente da entidade. A eleição acontece, então, nesta quarta-feira, qual que é o horário e quem tem direito a voto? A eleição é quarta-feira, né, dia 29, todos os associados ativos podem vir votar, a eleição ocorrerá das 8 da manhã às 16 horas, tá? Como é chapa única, vão manifestar aí a concordância ou não com a eleição dessa chapa, e aí, tendo o quórum necessário e a maior votação simples, né, o maior percentual simples, nós teremos, será empossada a nossa chapa e eu na função de presidente aí, a partir da própria eleição, da data da eleição. Fica por dois anos? Dois anos, dois anos é o período de mandato aqui estabelecido no nosso estatuto. Hoje tem quantos associados? Hoje nós temos aproximadamente 370 associados, entre comércios e indústria local. Obrigada, Diego, boa sorte para você. Eu que agradeço e fica aí o convite a todos os associados vir exercer o seu direito de voto para a gente poder representá-los e fazer um papel que a associação está aqui disposta a fazer. E ressaltar que a gente está aqui de portas abertas para todos os associados e quem também não é, buscar fazer parte dessa entidade que vem cada vez mais buscando aí relevância e representatividade no município. Tá aí o Diego Barbosa, né? O Diego Barbosa, então, ele é o candidato à presidência da Associação Comercial, candidato desta chapa única, né? Teve apenas uma chapa inscrita e o Diego Barbosa encabeça esta chapa. Ele é o atual vice, né, do Fernando Jurado, que deixa amanhã, então, após a eleição, a presidência da Associação Comercial após 4 anos à frente desta entidade. E o Diego, então, deverá ser conduzido à presidência da Associação Comercial. A eleição, então, acontece amanhã. Você que é empresário, associado, está em dia com a Associação Comercial, pode participar da votação. Sete horas em ponto agora? Sete em ponto? Vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias. Vamos falar sobre a situação da dengue em Três Lagoas, porque duas mortes foram confirmadas na cidade. A situação é de alerta e, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o assunto. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda, pé, quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda, pé, quem quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e, na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes Becele, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, e o ERA. É o Grupo RCN. Yeah, yeah, yeah. Vidrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Respeito. Dignidade. Equidade. Empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais da conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso Estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais. E todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul. Que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres suma por vocês. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! RICN Notícias 7 horas e 4 minutos, 7 e 4, nós vamos falar agora sobre um assunto, gente, muito preocupante. Um assunto sério e que é constantemente, a gente tem falado aqui desde o ano passado, a gente tem alertado, a Secretaria de Saúde tem falado sobre a situação da dengue, mas parece que tem pessoas que não se atentam para esse problema que é a dengue, um problema tão sério que mata. Infelizmente, conforme eu disse no início do jornal, duas pessoas morreram por dengue aqui em Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreira, para a gente falar desse assunto tão importante. Alcides, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, obrigado pelo convite. Realmente, é um assunto pertinente para esse momento, depois de muitas chuvas, então temos muita água acumulada, temos encontrado muitos focos nos domicílios e nos comércios, então precisamos estar atentos. Já perdemos duas vidas por um mosquito tão pequeno que nós podemos, juntos, se fizermos a nossa parte, resolver. Uma mulher, inclusive, de apenas 39 anos, né Alcides? A gente vê que a dengue também não escolhe idade, e vocês têm conhecimento da situação desses dois pacientes? Morreram quando? Foi a semana passada? Isso? Essa paciente de 39 anos já tem algum tempo que ela faleceu, mas estava, por ela ter acontecido algumas outras situações com ela, o Estado estava fazendo a investigação correta e aí determinou que realmente a dengue fez parte dessa, infelizmente, desse óbito, e a outra pessoa, ela tinha vários problemas já de saúde, já tinha outras comorbidades, e aí a dengue só agravou mais e aí ela também não resistiu e foi a óbito. Três Lagos já tem quantos casos confirmados ao sítio de dengue até agora? 997, hoje deve sair um boletim novo, agora depois, lá pelas 9 da manhã, deve aumentar isso, né, mas até o último boletim tinha 997 casos confirmados, 900 já descartados dos 2.910 notificados, né, dos casos prováveis, então, mas, nem todos são dengue, mas a nossa preocupação é essa, os casos estão graves, tem muitas pessoas internadas nos hospitais e, como você disse, nós acabamos de comentar, já temos dois óbitos e isso preocupa muito, perder vidas por causa de uma herbovirose que a gente consegue combater juntos, deixa muito preocupada a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, né, todos os técnicos, né, todas as pessoas responsáveis por esse trabalho e a gente sempre alerta a população que precisamos tomar cuidado agora. É, a gente vem alertando, como você disse, a Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde, Deus do ano passado vem alertando, é, nossa reunião do comitê, nas nossas entrevistas a gente tem falado isso, para as pessoas ficarem atentas, é, é um período que chove muito e que faz calor, ó, olha o calor que está fazendo, isso favorece muito ao desenvolvimento do mosquito, e aí tem aumentado essa população do vetor, e aí eles que estão, eles estão infectados, eles vão transmitir a doença por toda a vida dele. Pois é, desde o ano passado, você mesmo, né, Cid, várias entrevistas falava, Três Lagoas corre o risco de ter uma nova epidemia de dengue, o Ministério da Saúde vem alertando para isso, e não é um problema exclusivo de Três Lagoas, mas a gente tem visto que no Mato Grosso do Sul, mais de 40 cidades estão nessa situação de alerta, incidência altíssima de casos, Três Lagoas, inclusive, lidera o ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul, com maior casos confirmados, né? Isso, em números absolutos, Três Lagoas tem maior número de casos, é, quando a gente fala em incidência, nós caímos ali para décimo terceiro, décimo quarto, mas isso não quer dizer nada, nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo em Três Lagoas, com o número de casos, com esses casos que todos os dias lotam, nossa UPA, os hospitais, então as pessoas precisam ter consciência disso, que se todos juntos fizermos a nossa parte, a gente diminui isso, a gente precisa do vetor para transmitir, e o vetor precisa de água, então a gente só precisa fazer essa eliminação. Fizemos um trabalho recente, como nós estamos vivendo essa situação epidêmica, estamos fazendo multirões de visitas, então nós estamos juntando todos os nossos agentes de enemias, e estamos indo para as áreas mais críticas, onde tem maior número de notificações. Então fizemos duas manhãs, e fechamos toda a Grande Vila Nova, que é o maior bairro, e eliminamos 280 focos em locais, tudo em locais fáceis de eliminar. O que são os focos, para quem não sabe, Alcides? Focos são onde você encontra a forma imatura, as larvas e pupas do mosquito. Ele precisa passar por uma fase aquática, o mosquito põe os seus ovos, ele entra em contato com a água, eclode, de 8 a 10 dias ele passa essa fase aquática, larva, pupa, e vira o mosquito adulto e voa, e no primeiro voo ele vai acasalar e depois ela precisa de sangue para a maturação dos ovos, então ela vai se alimentar, e se ela estiver infectada, ela já vai transmitir a doença. Se ela estiver sadia, mas picar em uma pessoa doente, já com o vírus da dengue, ela vai se infectar e ela vai transmitir para o resto da vida dela. Então a fêmea do Aedes, ela tem esse hábito domiciliar e fica nas partes baixas, embaixo dos móveis, então ela procura picar principalmente os membros inferiores. E enquanto ela não conseguir saciar toda a sua necessidade de sangue, ela vai picar, ela vai picar, você vai espantar ela, ela vai voltar, ou ela vai picar outra pessoa. Enquanto as pessoas ela picar, ela já estando na fase que ela transmite, ela vai transmitir a doença para várias pessoas, uma fêmea só pode transmitir para várias pessoas naquela casa, naquela residência, naquele comércio. Então essa é a preocupação, quando a gente fala, precisa cortar a cadeia de transmissão, é eliminar esses criadores para o mosquito não chegar à fase adulta, porque depois que ele chega na fase adulta, é mais difícil. E a gente ainda tem esse agravante, que o Ministério da Saúde está desabastecido da parte de inseticida para a gente fazer o fumacê, que a gente poderia estar cortando essa cadeia de transmissão, eliminando esses mosquitos infectados, mas infelizmente a gente não tem esse produto disponível, então a gente tem que ter a fase, estamos trabalhando com essa parte mecânica, que é a parte de eliminação de criadores. E por isso a gente precisa estar todo mundo junto, senão a gente não consegue. Pois é, o processo então de reprodução é muito rápido, né? Ou seja, basta a pessoa deixar uma água ali parada, se não trocar aquela água, é rápido. É muito rápido, porque esses ovos são muito resistentes, esse mosquito começa a fazer a sua oposição, e esses ovos ficam no seco até 450 dias, até um ano e meio. Como tem chovido muito, eles têm colocado esses ovos, e rapidamente esses ovos têm entrado em contato com a água, e aí entrou em contato com a água, eclodiu em meia hora, 30 minutos, ele eclode, e aí ele vira, ele em 8, 10 dias no máximo, com esse calor, ele passa toda essa fase aquática, vira o mosquito adulto, aí fica mais difícil. Por isso que a gente fala, vamos eliminar enquanto criadouro, enquanto ele está na fase imatura, enquanto ele é larva, enquanto ele é pulpa, pegou aquelas larvas, jogou na terra, morreu, secou, morreu. Não tem problema, ele não vai fora, a larva, a pulpa, ela não transmite nada, ela é só uma fase de mutação do mosquito, então ela precisa ser eliminada ali. Se cada um tirar 10 minutos do seu tempo e olhar o seu quintal, você consegue eliminar muita coisa. A gente tem passado os nossos mutirões, nós temos deixado até sacos de lixo para aquelas pessoas que têm depósitos que precisam ser retirados, pedindo para o morador colocar, é só ensacar e colocar para a coleta pública que está resolvido, mas precisa fazer, precisa ser ativo. As pessoas têm plantado bromélias, é uma planta ornamental, bonita, mas se deixar ela com água, ela é criadouro, e não adianta pensar, ah, ela é natural, ela tem uma enzima, alguém fala para a nossa gente que ela tem uma enzima que elimina a larva. Isso não é verdade, cientificamente isso não é verdade, porque na natureza, ela serve de criador para o mosquito silvestre também. Então, assim, não é verdade, a gente tem encontrado foco nessas bromélias. Então, tudo quanto é local agora, que consegue acumular água, os focos têm aumentado diariamente. Todas as visitas que a gente faz, a gente tem encontrado muitos focos. Pessoas armazenando água da chuva de forma equivocada, deixando em baldes, em bacias, em tambores abertos, e aí você chega na casa para trabalhar, às vezes o morador acha ruim, reclama porque a gente quer virar aquela água porque ela está cheia de larvas. Gente, ela, assim, é uma coisa tão simples para se resolver, mas que vira um problemão, um problema de saúde pública, e que isso traz reflexos na UPA. Hospitais, a gente tem visto aí a UPA lotada, muita gente reclamando do atendimento da UPA. Por quê? Porque tem muita gente com sintomas de dengue, gripe, não tem sistema que dá conta de atender essa quantidade de pessoas. A gente tem visto pessoas internadas no hospital, mas é uma coisa tão simples que poderia ser resolvida. É o que você está falando, né, Alcides? Água acumulada. Por que a pessoa quer guardar água de chuva em casa com esse calor, né? Acho que é uma economia que não vale a pena nesse momento, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Acho que, assim, tem que jogar fora essa água. Se acumulou hoje, hoje mesmo, acabou a chuva, faz uso dessa água, então. Ou então tampa, mas de uma forma que seja lacrada, que o mosquito é muito pequeno, e ele entra nesses pequenos depósitos, nessas pequenas frestas e faz a sua oposição. A questão da UPA lotada, dos hospitais, porque um paciente com dengue, ele não é aquele que chega, é atendido e vai embora para casa rapidamente. Ele precisa fazer exame. Esse exame leva algumas horas para ficar pronto. Enquanto ele precisa ser hidratado, quando é aquele que está numa situação um pouquinho mais grave, ele precisa ser hidratado, endovenoso, ele precisa ficar ali, uma, duas, três. Então, cada paciente, às vezes, fica quatro, cinco horas na UPA. E aí, você não pode simplesmente atender aquele paciente e mandar ele embora. Então, a UPA faz as triagens. Aqueles que estão mais graves são os primeiros a serem atendidos. É assim que funciona. E aí, as pessoas... Está certo. A gente não está criticando as pessoas. A gente está só orientando, porque as pessoas que estão sentindo mal, ele quer ser atendido. Isso, com certeza. Que tem um familiar ali que está sentindo mal, ele quer que o familiar seja atendido. Mas tem todo esse trâmite e leva algum tempo. Por isso, a gente até orienta. Durante o dia, procura as unidades básicas. Todas as unidades básicas têm médico, têm enfermeiros, têm como fazer hidratação. Então, precisa ir para as unidades básicas, deixar só os casos mais graves para a UPA, para que consiga esse fluxo, consiga fluir melhor. E aí, as pessoas sejam bem atendidas. E a gente evite que cheguem casos graves. E as pessoas não fiquem em casa. Quem sentiu sintomas da dengue, procura atendimento. Porque se ele chegar muito grave, muito tarde, ele pode não ter mais retorno. Ele pode evoluir para óbito. E aí, a gente perde um familiar, perde alguém da família. É muito triste. Tem questão da dengue hemorrágica também, né? A dengue, então, a dengue, ela tem, a gente fala dengue normal, mas ela tem a dengue com sinais de alarmes, e ela tem a dengue grave. Então, na hora que começa a evoluir para sintomas hemorrágicos, o quadro evolui, às vezes, muito rápido, e conforme a saúde do paciente, a imunidade, pode ser que ele não resista. E aí, acontecem os óbitos. Pois é, por isso que é importante as pessoas estarem com a saúde bem também, com a imunidade alta, se alimentar bem, gente, e procurar a unidade de saúde, conforme o Alcides disse. Os Pó tem postos de saúde funcionando até às 7 horas da noite. E não tem demanda, às vezes. As pessoas vão direto para a UPA. Não tem necessidade de todo mundo ir para a UPA. A UPA é caso de urgência e emergência. Começou dor na perna, dor de cabeça, né? Que são dos sintomas da dengue. Já vai no postinho mais próximo da sua casa, né, Alcides? É isso mesmo. A gente orienta a porta de entrada. Geralmente, a atenção básica, ela está bem estruturada. São postos em toda a cidade. Tem vários postos atendendo até às 19 horas, como você disse. Então, procura as unidades de saúde. Quem ainda está com esses sintomas de dengue, né? Febre, dor na junta, dor nas articulações. Mas consegue ir para a unidade. Assim, ele vai facilitar o atendimento da rede. Porque, além de dengue, nós não temos só dengue. Nós temos o Covid. Nós começamos com as doenças gripais agora, né? Assim, gripais agora, que é esse período que vai acontecer. Então, nós temos que estar nos organizando para que todo mundo possa ter atendimento. E não seja só dengue. A gente precisa pensar nas outras agravos, nas outras doenças que continuam aí. Só que nós temos que lembrar que a dengue mata. Nós já perdemos duas pessoas esse ano. E a gente tem risco. Tem outras pessoas hospitalizadas. A gente tem risco de, até o final desse período, a gente fala final do verão. O verão já acabou. Mas está quente e tem água, muita água acumulada. Nós ainda vamos levar aí um a dois meses para conseguir estabilizar essa situação. Pois é. E não dá para falar, né, gente, que o poder público não tem a sua... Não tem feito a sua parte, né? Eu sou muito coerente. As pessoas sabem, acompanham o meu trabalho. Sabe que a gente precisa fazer justiça em relação aos trabalhos que os agentes de endemias têm feito. A gente tem feito aí mutirões, os agentes indo nas casas, exército. A gente viu o Alcides nas casas tirando, gente, lixo da residência do morador. Eu falo, isso não é obrigação do poder público entrar na casa de ninguém, virar a vazia com água, tirar lixo. Isso é obrigação de cada morador. A dengue se combate todos juntos, né? O poder público, claro, fazendo a sua parte. Mas a população, isso é obrigação sua. Você que está nos acompanhando, nos ouvindo, vai no seu quintal agora, verifique na sua casa se não tem água acumulada, água parada. Dá uma geral na casa. Isso é obrigação de cada morador. E a gente tem visto nesse trabalho que vocês têm feito, focos conforme você falou. Muita gente acumulando lixo, enfim, não tomando os cuidados que há tantos anos é dito, é divulgado, né, Alcides? É, continuamos com o mutirão das caçambas. Então, assim, a cada semana ela está em dois bairros, por exemplo. Nós terminamos a grande Vila Nova e o JK essa semana. Estamos colocando a caçamba desde ontem no Osmar Dutra e no Jardim Planalto. Depois vamos estar no Caçula e na Vila Azuca. Então, a gente está dando essas condições para o morador dessas regiões também retirar aquele material que ele não tem para onde levar. Mas que dê prioridade para esse material que acumula água, para o material que vira criador para a leishmaniose. Coloque, não coloque poda de árvore nova, não coloque material móveis como sofá, camas, guarda-roupa. Isso não acumula água. Isso, nesse momento, não é a prioridade. Então, vamos dar continuidade. Até percorremos toda a cidade com as caçambas. Todo mundo vai ter essa oportunidade. Mas a gente precisa estar atento mesmo, Ana. É todo dia que se combate esse mosquito, se combate essa doença. Pois é, que o pessoal está até comentando aqui. Cobra a gente sobre a questão do fumacê. Mas desde o ano passado o Alcides já vem falando sobre essa situação. Inclusive, até a vereadora Sayuri, ela diz, Alcides, qual é a frequência do uso do fumacê? Não tenho visto na cidade. Acredito que seria um excelente combate. Inclusive, próximo a esses piscinóis que ficam dias e dias com água parada. O Marcel Apiramed também, ele questiona, por que a prefeitura não compra esse inseticida? Você já havia explicado isso, mas eu gostaria que você falasse para quem não acompanhou as suas entrevistas anteriores sobre essa questão do fumacê. A questão dos produtos, a própria legislação, ela indica quem faz o quê. Então, tem uma portaria que é a 1378 de 2013, que ela fala o que o município tem que adquirir, o que o Estado tem que adquirir e o que a União tem que adquirir. E a questão dos inseticidas, são adquiridos, são compros pelo Ministério da Saúde. É um produto importado. É esse agora que está utilizando, ele vem dos Estados Unidos e é feita uma licitação. Então, pelo Ministério da Saúde, ele compra, chega de fora, vai para o depósito nacional, que fica no Rio de Janeiro, e depois distribuído para os Estados e os Estados distribuem para os municípios. Em setembro do ano passado, nós recebemos uma informação, acho que todos os Estados e municípios receberam a informação oficial do Ministério da Saúde, dizendo que estava desabastecido, que estavam com problema para adquirir esse produto, e que levaria 90 dias para restabelecer. Agora, no mês de janeiro, já no mês de fevereiro, nós recebemos uma outra comunicação, que levaria ainda 45 dias para chegar esse produto no depósito nacional. Está durante o prazo ainda, então a gente não tem esse produto em estoque, então, por isso que o fumacê não está funcionando. Nós já temos critérios para isso, já temos indicadores para isso, a gente já estaria fazendo essa borrifação há um bom tempo, mas, infelizmente, a gente não tem o produto, e quem adquire esse produto é o Ministério da Saúde. E não tem outra alternativa, outro tipo de produto que pode ser utilizado? Esses produtos, para serem utilizados em larga escala, precisam estar cadastrados na Anvisa, né? Então, é um produto que é cadastrado a nível nacional, a nível mundial, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, que faz esse cadastro, e aí o produto é cadastrado pela empresa na Anvisa, no Brasil, e é esses produtos que são utilizados. Tem alguns estados conseguindo adquirir esse produto, mas aí precisa de autorização, tanto do Ministério da Saúde, como da Secretaria de Estado de Saúde, para as prefeituras irem atrás, e assim mesmo isso vai demorar bastante para se adquirir. Já vai ter passado essa pior fase, né? A pior fase, então agora a gente não conta com essa arma, que é o fumacê, então a gente tem que fazer mecanicamente, a parte mecânica, mas se todo mundo fazer junto, a gente diminui isso rapidamente, porque precisa do mosquito para transmitir, o mosquito precisa de água de um criadouro, e se a gente eliminar os criadouros, a gente consegue diminuir. Os piscinões, eles não são criadouros para a Aedes aegypti, a gente faz vistoria, a gente faz acompanhamento, é uma água que fica acumulada ali da chuva, mas dificilmente você encontra foco nesses locais. Então os locais, infelizmente, acima de 80% dos focos são residenciais. Totó, tem uma pergunta aí? Sim, a Estela do Novo Orestinho, ela está perguntando, justamente falando dos piscinões, mas ela tem uma coisa que é característica aqui da nossa cidade, que são as lagoas. Sim. Ela está perguntando aqui se as lagoas são, pode ser foco. Não, a lagoa em si não, a lagoa ela não é criadouro de mosquito, principalmente de Aedes aegypti. No entorno da lagoa, às vezes tem aquele alagado, que agora não é o caso, porque agora tem muita água, mas quando ela diminui o fluxo de água e fica aqueles alagados nas margens, nas laterais, a gente faz o acompanhamento, às vezes chegou a achar em algum momento, mas a gente usa um biolarbicida, um produto, para estar eliminando. Então, agora as lagoas em si não, elas não são criadouras para potenciais para Aedes aegypti. Muitas pessoas questionam justamente isso, né? Água da chuva, poça de lama, não dá, a dengue não dá em poça de lama, em lama, né? Não. A gente tem encontrado, às vezes, como tem chovido muito, em algumas guias de sarjetas, então, como a gente já sabe mais ou menos onde elas estão, a gente mapeou isso, então tem uma equipe que percorre a cidade toda semana e vai colocando os produtos e vai eliminando o máximo que pode. Então, às vezes, algum morador, em algum lugar que a gente não sabe, eles informam a gente, liga lá no setor ou na prefeitura, a gente encaminha a equipe lá, vai lá, faz o tratamento e elimina. Mas a nossa preocupação, infelizmente mesmo, é domiciliar. E água de piscina, essas piscinas nas residências? Elas estão tratadas, o cloro combate, a larva não resiste ao cloro. Às vezes, a piscina está verde, está suja, porque o morador, às vezes, não está fazendo a filtragem da água, mas se ele está colocando o produto, que é o cloro, na quantidade correta, você não encontra foco nesses locais. Certo. A Margarete Lopes diz, e a empresa que joga água na rua fica até verde no local? Isso tem problema? Olha, a gente precisa receber essas informações, porque aí é proibido jogar água na rua. A gente sempre tem encaminhado todas essas denúncias para a nossa vigilância sanitária. ela tem nos acompanhado e faz a notificação e multas quando necessário, enquanto não regulariza. Não pode jogar água servida na rua, nem água da piscina. Essas águas têm que ter a destinação adequada. Cada um que tem a sua empresa precisa ter o local certo para jogar, para dar a destinação. Não pode ser descartada água na rua. E a gente é o que mais vê a gente jogando água de piscina nas ruas, né? Então, e não pode... Acaba com asfalto, né? Tem uma série de problemas também, né, Osítios? Só para deixar registrado aqui, a Selma Carneiro diz, Ana, é triste ver as pessoas morrendo de dengue. É tão fácil cuidar do quintal e das plantas. A Isabel Veríssimo, bom dia, Ana. Eu tenho um vizinho que o quintal, só por Deus, viu? Tudo tipo de sujeira. Cria até galinhas, né? Eu já até ofereci para ajudar a limpar, mas... Complicado, né? O Marcel Capiramed, então o negócio é cada um fazer a sua parte. Compre raquetes para matar o mosquito e barrigão. É uma alternativa, viu, Marcel? Use repelente, use esses inseticidas aerossóis comuns, encontrado com essas marcas. Qualquer uma marca serve, né? Use no entardecer, use durante o dia embaixo dos móveis. Até passar essa crise, né? Essas epidemias são crises que vêm. Ela amplia por causa desse volume de chuva. Nós tivemos muita dificuldade, Ana, de trabalhar. Na verdade, esse janeiro e fevereiro, a gente teve muita dificuldade até de fazer visita domiciliar. Porque chovia de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Os nossos mutirões têm sido no período da manhã, porque eu fui analisando e de manhã não estava chovendo. Mas no começo da tarde já chovia. Então a gente fez os mutirões sempre programando o período que a gente estava encontrando uma brecha para poder trabalhar. Porque até isso estava dificultando. Exatamente. A professora Gedalva Tedor, ela diz, eu recolho a água da chuva para lavar as áreas, jogar nas plantas, enfim. Mas é devidamente o recipiente fechado e descartado em menos de três dias. Eu faço uso correto de utilização da água fluvial. É, quem faz corretamente, né, Cid, tudo bem, né? Não tem problema, justamente. Agora o problema é aquelas pessoas que não... Nossa, a gente recebe algumas denúncias, a gente vai ver, chega lá, a pessoa tem água ali, vários tambores. Várias coisas com água, sem tampa, há vários dias. Então isso que a professora falou, ela está certa. Se ela usa em até três dias, depois ela lava as bordas desse recipiente para uma nova armazenamento, não tem problema. É a questão de saber manejar, de você saber cuidar do seu quintal, até dessa água que você armazena. Qual que é o local mais inusitado que vocês já encontraram, focos de dengue, no mosquito? De mosquito? Ah, não tem inusitado, mas a gente tem encontrado em tudo quanto é lugar. Mas já assim, às vezes tem piscina na casa e a piscina está bem tratadinha, mas tem aqueles buracos que coloca, que às vezes coloca um guarda-sol, alguma coisa, e aí você chega lá e a piscina está tratadinha e você vai lá, olha, tem foco ali. Aqueles, esses climatizadores novos, às vezes você chega lá, a hora que ele está parado tem mosquito voando. Então, ele está entrando dentro do reservatório e colocando ar aos seus ovos. Na calha, isso pode acontecer? Com certeza, calha, ventou bastante, caiu muita folha, precisa olhar. Se você tem uma calha ou tem laje, daquelas casas que ainda tem laje, que é antiga, e você parou de chover, já tem um ou dois dias, e você vê que está pingando água, ela deve estar obstruída, deve estar saindo o fluxo muito pouquinho, e pode ser que tenha foco lá em cima e a gente acha foco. A fêmea do mosquito, ela procura, ela é atraída por umidade, quando ela quer desovar, quando ela precisa fazer a sua desovação. Então, ela vai atraída por umidade e aonde tem água, ela vai achar e ela vai colocar os seus ovos fora da água. E aí, se não entrar em contato com a água ali, ele vai ficar seco, a hora que vem a primeira chuva e a água chegar até os ovos, ele vai eclodir e vai seguir o ciclo de vida normal. Então, como eu falei, até 400, 450 dias fica dessecado. Entrou em contato com a água, vai eclodir, vai passar a fase aquática e vai virar mosquito adulto. E o mosquito, quando está adulto, fica nas casas, locais escuros. É importante manter a casa arejada, o sítio sempre? É importante. Quem tiver condições de colocar aquelas telinhas mosquiteiras nas janelas, até nas portas, é importante, porque ele vai se desenvolver lá fora, no quintal, ali na planta, no ralo, nesses locais. E aí, ela precisa de sangue. Então, ela é domiciliar. Na hora que ela acaba de virar adulta, ela faz o acasalamento e só precisa acasalar uma vez. O resto da vida, ela tem armazenado o espermatozoide. Então, ela voa e ela vai se alimentar. Então, ela vai entrar nas casas e, principalmente, na parte embaixo dos móveis. Ela é pequena, ela vai se esconder ali e vai ficar se alimentando das pessoas que estão nesse local. Pois é, o Ribamar Leite, ele pergunta, né, Ana? Faz sentido, né, no Vila Nova ter muito foco de dengue? Será que é por conta desta área do quartel? Fiquei sabendo que no bairro Vila Nova tem o maior foco de dengue. Será que é por conta dessa área? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, é domiciliar. O exército trabalhou junto com a gente, nós encaminhamos uma equipe junto com eles lá. Acharam alguns focos também, por ser uma área grande, mas na parte, principalmente na parte onde tem habitações. Aquela parte do mato não tem nada, não é problema. O mosquito da dengue, ele precisa de água. Não são os terrenos baldios como as pessoas acham, né? O último levantamento deu, acho que, 8,8% em terreno baldio. 75% em residência e 13% em comércio e 7% em outros imóveis. 91% dos focos foram encontrados onde tem pessoas trabalhando ou morando. Então, assim, esse é o problema. A gente já vive, então, uma epidemia de dengue. Sim, a gente já está na parte epidêmica, né? A gente, infelizmente, nós e mais muitos municípios, quase 50 municípios, estamos na situação de epidemia. Então, é o momento de todo mundo se unir e trabalhar, porque, como eu disse, eu sou morador, minha família mora em Três Lagoas. Eu também tenho risco, minha família também tem risco. Eu ainda não peguei dengue, mas estou todos os dias nesses locais e, de repente, posso também ser uma pessoa infectada. O mosquito voa também, né? O mosquito voa e não escolhe cor, raça, sexo, nada. Ele vai escolher alguém para se alimentar. É a primeira pessoa que ele puder se alimentar e, se ela estiver infectada, ela já vai transmitir a doença. Se ela estiver sadia e pegar uma pessoa no período de viremia, que é a parte que ele está transmitindo também, ela vai se infectar e, no próximo picado, ela vai transmitir a doença. Então, é um ciclo que a gente vai ter que passar agora. Depois da epidemia instalada, a gente leva três, quatro meses para poder regredir, infelizmente, porque esse vírus começa a aumentar bastante, né? Muitas pessoas são fonte de infecção para os mosquitos agora. Então, é nesse momento que a gente tem que se cuidar. Exatamente. O Alcid é uma pessoa que entende muito de dengue, né? O Alcid é um especialista nessa área e, por isso que a gente sempre faz questão de conversar com o Alcid. Ele trabalha há muitos anos já nesse setor. É uma pessoa que realmente tem conhecimento do assunto e é o que nós estamos falando, gente. É cada um fazendo a sua parte. Poder público fazendo a sua, os agentes nas ruas, mas você, morador, que tem que fazer a sua também. Manter a sua casa limpa. A gente vive uma epidemia de dengue, muita gente doente, muita gente com sintomas da dengue, indo para a UPA, internados no hospital. É uma situação preocupante e a gente chama a atenção de cada um. A gente quer agradecer, viu, Alcid, pela tua participação. É o momento de alertar mesmo, a gente está aqui para isso, tem que alertar a população. Às vezes, quando necessário, puxar a orelha, né? Porque é assim que a gente vai conscientizar algumas pessoas, né? Eu que, em nome da Secretaria de Saúde, eu que agradeço essa oportunidade de a gente estar falando isso e pedindo ajuda, né? Pedindo ajuda para a população, que a gente precisa ir junto. Não adianta, Ana, eu ficar apontando o que é o poder público ou o que é a população. Somos todos juntos. Precisamos fazer isso agora. É eliminar criadouro, é tampar os ralos, é tampar os depósitos de armazenamento de água, olhar a calha. É fazer o dever de casa e, pelo menos, isso uma vez na semana. Cada um fazer a sua parte e a gente vai resolver isso junto. Quanto mais cedo a gente conseguir se conscientizar, mais cedo a gente consegue regredir esse cenário que está acontecendo. Verdade. Obrigada, viu, Assis, pela sua presença. Hoje a gente conversou com a Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias, falando, então, sobre essa situação da dengue. Infelizmente, duas pessoas morreram aqui em Três Lagoas pela doença. A cidade vive uma epidemia de dengue e a gente, então, reforça todos os cuidados para a gente combater o mosquito. 7h33, vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande? Vamos com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações direto da CBN. Matheus, quais são as informações nesta terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a toda a nossa audiência. Vocês estavam falando aí sobre um assunto triste, que é a dengue. Eu vim trazer uma notícia boa sobre a saúde. Não é sobre a dengue, mas a Secretaria Estadual de Saúde está antecipando a vacinação contra a influência aqui em Mato Grosso do Sul. Os 79 municípios já estão autorizados a iniciar a vacinação contra o vírus a partir de hoje. O Ministério da Saúde já enviou a primeira remessa com 92 mil doses do imunizante para o Estado. A chegada do outono e o aumento de casos de doenças respiratórias motivou a antecipação da campanha, que oficialmente começa no dia 10 de abril. Até o momento, 38 municípios já receberam os imunizantes e estão aptos a começar a vacinação, segundo a Coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger. Aqueles que ainda não fizeram a retirada da vacina devem procurar a Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica para fazer a retirada do imunizante até a próxima sexta-feira. A influência é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. E esse ano, a vacinação estará aberta a todos os públicos. Mais detalhes estão disponíveis no nosso portal, rcn67.com.br. Ana? Obrigada, Matheus, pela tua participação. 7 horas e 34 minutos, 7h34. Vamos no intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta para falar da Conferência Municipal de Saúde. Já já já. Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Santa Tereza, Instituto Pistori, 13 Irmãs Salgados, Sete Farma, Depósito de Gás Avenida, Migas Marmitaria, Stop Car, Forte e Frios, Panorama Materiais de Construção. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Há mais de 5 anos no mercado, a GFX é uma empresa consolidada, sendo especialista na fabricação sob medida de caixas d'água e reservatórios metálicos, desde o projeto até a instalação. Com profissionais altamente capacitados e rigorosos padrões, a GFX Reservatórios preza sempre pela qualidade e durabilidade, trabalhando com os melhores fornecedores em insumos e matérias-primas. GFX Reservatórios, do projeto à instalação, compromisso com a qualidade. 7h38 agora, 7h38, dando sequência à saúde, né? Hoje estamos falando bastante sobre saúde, porque nesta sexta-feira, sexta e sábado, a gente vai acontecer a Conferência Municipal de Saúde. É um evento muito importante também para se debater sobre a saúde de Três Lagoas. Para a gente falar sobre essa conferência, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Bruna Fernanda Barbosa Queiroz e a Jamila Gomes, elas que são da Secretaria de Saúde, uma como coordenadora e a outra como assessora. A gente vai falar com elas agora a respeito deste evento. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Ana. Obrigada. Bom, bom dia, Jamila, também. Seja bem-vinda. A conferência acontece sexta-feira e sábado. Onde vai ser? Qual que é o objetivo da conferência? Isso mesmo. A conferência vai acontecer na sexta-feira, no dia 31 de março, a partir das 19h. Então, às 19h vai iniciar com apresentação cultural, credenciamento das pessoas que vão participar, que fizeram a sua inscrição ou no local ou através do link, né? E também no dia 1º de abril, das 7h ou meia, né? Das 7h e meia até as 17h. Quem pode participar da conferência? Todo o Três Lagoense. A conferência é voltada para todos os usuários do SUS, trabalhadores da saúde, setor público ou privado e prestadores de serviços de saúde, públicos ou privados também. Então, a gente tem reforçado bastante a importância da comunidade três-lagoense, daquele usuário do SUS, que tem sua sugestão, que tem alguma proposta, que quer conhecer mais sobre saúde, estar presente nesse momento. É o momento de dar voz ao usuário para fortalecer o SUS. Tem um tema a conferência desse ano? Qual que vai ser o tema? Tem um tema, é um tema bem abrangente, bem importante, né? Para o nosso cenário da saúde no nosso país, né? Que chama Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia. Esse é o tema mais amplo da conferência. Pois é, o que você colocou, né? Às vezes as pessoas, eu sempre falo isso, cobram bastante, questionam nas redes sociais. É um direito que cada cidadão tem, mas são nesses eventos que é importante as pessoas participarem e lá colocarem o que realmente está acontecendo, qual a sugestão, porque é a partir dessas conferências que se consegue resolver os problemas, né? Exatamente. As conferências, elas ocorrem uma vez a cada quatro anos e elas têm as etapas municipais, estaduais e a etapa nacional. Então, o Terez Lagos está realizando a sua conferência agora no dia 31 e 1º, após, todo o governo estadual vai promover a conferência estadual e até o meio do ano a Conferência Nacional de Saúde. Então, as nossas propostas aqui, os nossos delegados eleitos nessa conferência, eles vão avançar nas etapas seguintes para levar os pleitos de Terez Lagos adiante para fortalecer em forma de política pública realmente. E aí tem as sugestões que forem apresentadas aqui também. Serve como um raio-x, um parâmetro que a própria Secretaria de Saúde possa saber realmente o que está acontecendo, o que realmente os usuários estão pensando em relação à saúde pública, né? Sim, é nesse momento de conferência que a população ganha voz, né? Não só a população, os usuários, mas os trabalhadores de saúde, os gestores, através da conferência que surgem as propostas que são relevantes para o nosso município, né? A gente sempre fala, né? Que às vezes a gente fica muito, assim, focado no que não está dando certo, ou às vezes nos problemas ou nas insatisfações. Mas que, na verdade, nós, enquanto usuários, a gente tem essa responsabilidade de, olha, se a gente estiver insatisfeito com alguma coisa, ou houver alguma necessidade de ponto de melhoria para o nosso município, então esse é um momento, né? Uma grande oportunidade para a gente estar aí levantando as propostas que são relevantes e viáveis para o nosso município no âmbito da saúde. Exato. E aí a conferência acontece, então, em dois dias. Na sexta-feira à noite vai ser a abertura do evento. Isso. Na sexta-feira à noite nós temos aí palestrantes representados pelo Ministério da Saúde, né? Representantes do Ministério da Saúde, doutor Felipe Proenço, temos o Dina Cihansi, que é do Estado do Mato Grosso do Sul, uma referência em saúde pública também. No sábado também temos vários facilitadores que têm nomes fortes, uma formação, uma história de trabalho no SUS, né? Que vem para nos ajudar a fomentar, a processar e fazer propostas que sejam realmente aplicáveis a Teres Lagoas. Então, na verdade, não é só o momento das pessoas, né, questionarem, enfim, apresentarem sugestões, mas vai ter um momento de palestras importantes também, de conhecimento para quem vai estar lá. Sim, é uma grande oportunidade, né? Porque o Felipe Proenço, ele é uma referência no Ministério da Saúde, a Dina Cihansi, uma referência no Estado. Então, além de ser uma oportunidade, né, para a população, para os usuários, para os trabalhadores, levantar suas propostas, também é uma oportunidade de você conhecer referências, né, que vão palestrar sobre o tema. Exato. E quem quiser participar, então, ele precisa fazer um cadastro antes? Sim, nós temos ali a inscrição no site da Prefeitura, que tem lá o link de inscrição. É muito simples, somente para a gente poder antecipar o credenciamento, né? Então, entrou no site da Prefeitura, tem lá o link para fazer sua inscrição. Todas as unidades de saúde, clínicas, elas também estão com o cartaz da conferência, que tem o QR Code ali, você aponta a câmera do celular, ele gera um link direto para a inscrição. E se a pessoa não tem acesso à internet, está sem celular, não conseguiu acessar esses e-mails, só comparecer no local do evento, que vai ter inscrição no local também. Ah, no dia mesmo a pessoa consegue participar também. A importância de dar amplo acesso é para aí mesmo. Exatamente. E vai ser na unidade 2 da UFMS? Isso. Ali em frente, a antiga Mabel. O pessoal sempre lembra dessa referência, né? Então, o auditório do Campus 2 ali, da UFMS, em frente à nossa antiga Mabel, que é uma referência tradicional. E a partir dali, então, vocês vão escolher os delegados para a conferência estadual? Isso. É a partir dali que vai ser selecionado as pessoas, votado, e aí os delegados eleitos, eles vão para a segunda etapa da conferência, que é as propostas estaduais. Aí depois fecha essas propostas estaduais e aí leva para o âmbito federal. Cavilli, gente, olha que oportunidade, então. Sexta e sábado, Conferência Municipal da Saúde vai ser no Campus 2 da UFMS. Se você tem alguma sugestão, alguma reclamação da saúde, enfim, vai lá, participe. Este é o momento de você ter voz, né? Para falar para as autoridades aquilo que você pensa a respeito da saúde, o que você entende que pode ser melhorado. Não paga nada, é de graça. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar dessa conferência. É aberta para todos. Vamos repetir, sexta-feira, que horas? A partir das 19h. 19h. E no sábado? 17h30 às 17h. Tá aí, gente. Meninas, obrigada pela participação de vocês e fique à vontade para as considerações finais. A gente agradece, agradece a sua oportunidade. Fica aqui o nosso convite para a população Três Lagoense para estar participando. Esse eu acho que é um dos eventos, né, Bruna? Eu acho que mais importantes do nosso município. A conferência, ela acontece de quatro em quatro anos. E todas essas propostas, elas são inclusas, né? Incluídas no planejamento da Prefeitura para os próximos quatro anos. Então, realmente, a gente precisa que a população participe, né, para que a gente possa construir um plano que seja abrangente para a nossa população, para a gestão, né, e para toda a saúde do nosso município. Ana, só tenho a agradecer o espaço. Esperamos a população em forma massiva lá na sexta e no sábado. Em nome da Comissão Organizadora, agradecemos a sua abertura. Nós estamos à disposição, a gente sabe da importância desse tipo de evento e a gente, então, né, pede para que a população, para quem pode, principalmente para quem gosta de discutir a saúde pública, para quem tem sugestão, para que participe. 7h45, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCM Notícias Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCM Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só anda a pé quem quer do Grupo RCM de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples, passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica Especializada, Postos BR, Nikkei e Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Beef, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzaria da Mama, Multisoldas. É o Grupo RCM, yeah, yeah, yeah. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, murcharabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! Respeito, dignidade, equidade e empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais da conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso Estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grossenses. 7h50 agora, 7 horas e 50 minutos. Muito obrigada a todos que estão interagindo com a gente. A gente tem recebido aqui muitos recados. Eu quero agradecer, inclusive, a Vilma Nery, do bairro Vila Nova, né, Vilma? A Vilma disse que a Prefeitura fez mutirão de limpeza aqui no bairro Vila Nova, disponibilizou caçamba, né? Tem gente colocando cômodas velhas, tanquinhos, jogando, gente. É cada coisa, né, Vilma? A Vilma disse que está abismada com o que tem visto aí nas ruas da cidade, aqui no bairro Vila Nova. E segundo a Vilma, é preciso mutar essas pessoas que têm jogado esse tipo de lixo, móveis velhos nas ruas. Difícil, né, Vilma? Obrigada pela tua participação, querida. 7h51, a gente fala agora sobre esporte, porque a Vitória Barreto, de 15 anos, gente, conquistou medalha de prata na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo. A reportagem é do Israel Espíndola. Foi por centímetros que a atleta Vitória Barreto não conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso, na etapa do Campeonato Brasileiro de Atletismo Escolar, que foi disputada em Brasília. A jovem de 15 anos disputou com atletas de todo o Brasil, de até 19 anos, tendo mais tempo de treino e experiência na modalidade. Foi boa a minha participação, liderei a prova o tempo todo, mas no final deu uma recaída e acabei ficando em segundo lugar, mas estou grato por esse resultado. Vitória fez cinco arremessos, todos eles perfeitos, e liderou toda a prova. Por uma questão de detalhe, ou melhor, 30 centímetros, a atleta paulista conquistou a medalha de ouro no último arremesso. Mas tudo bem, a Vitória acabou trazendo a medalha de prata, ela que tem apenas 15 anos. Por ser tão nova, a pressão acabou desconcentrando a atleta. Com este resultado, a Treslagoense está fora da seletiva para o Mundial. Mas não há tempo para lamentar, porque Vitória ainda pensa em se classificar para o sul-americano. Faltou um pouco de concentração na prova, eu acho. Acho que faltou isso. Bom, o Mundial agora não vem, mas em compensação já tem outras provas, não tem nem tempo de querer, tem uma recaída de querer chorar. Tem que treinar e buscar outras medalhas. Sim, agora é buscar, tenho um sub-20 agora, que a minha intenção é melhorar a marca, e focar no sub-18, que é a intenção sul-americana. A cobrança, o ritmo de treinos, acabam mexendo com o emocional da atleta. Mesmo sendo tão nova, teve que aprender a lidar com esses sentimentos, e já está preparada para a próxima etapa do campeonato de atletismo. Agora é ter concentração nas provas, né? Tentar focar mais, treinar bastante, e chegar lá e dar o meu melhor. Outros dois atletas de Treslagoas também estiveram competindo. Pabllo Vicente e Ana Laula Cordeiro, ambos na quarta colocação nas provas dos 800 metros. Vale ressaltar que ambos estavam com dengue dias antes da competição, o que atrapalhou o rendimento dos atletas. Mas o técnico Reinaldo Abrão, mais uma vez, comemorou as conquistas. O balanço foi bom, né? A Ana, que não é questão de ter uma justificativa, mas a Ana, o Pabllo e a Vitória, né? E era o recente, ainda está com uns 20 dias atrás, os três pegaram o dengue numa leva só, né? Então, com certeza, principalmente para a Ana e para o Pabllo, essa consequência da dengue afetou bastante eles, né? Eles não atingiram o objetivo deles, não chegaram próximo, porque a Ana não chegou próximo da marca dela, que a marca dela é 2,19, ela fez 2,24, entendeu? Então, ela poderia chegar um pouquinho mais, se não tivesse esse probleminha de saúde, o caso da dengue, né? Mas, graças a Deus, a gente teve a quarta colocada do brasileiro, né? Onde estavam todos os estados participando. Então, para ter uma... Como é que se diz, a gente está acostumado com medalhas, a gente fala em quarto lugar, mas é quarto lugar do Brasil, né? Não é quarto lugar do regional, do estadual. É quarta colocada nacional, né? Então, a gente fica contente, feliz, de ver que o trabalho nosso, o trabalho da Secretaria, o trabalho que a gente vem realizando aqui junto à Prefeitura, Secretaria de Esporte, vem dando efeito para essas crianças, né? E o objetivo nosso é cada vez mais levar essas crianças e fazer com que as crianças que estão iniciando, né? Para que também possam ter chance de começar a competir também. Agora, os atletas se preparam para a etapa em Cascavel, no Paraná, nos dias 7 a 9 de abril. É, tá aí, então. Parabéns à vitória, né? Parabéns a todos os atletas, ao professor Reinaldo. Essa equipe de atletismo realmente é um orgulho para Três Lagoas. 7,54 agora. E o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS oferece cinco tipos de auxílios estudantis para os campos aqui de Três Lagoas. E as inscrições, gente, para conseguir esses benefícios vão até o dia 30 de março. A Beatriz Benedetti tem as informações. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul segue com as inscrições abertas para o edital número 19-2023, que ele é voltado ao cadastro de reserva do Programa de Assistência Estudantil até o dia 30 de março. Podem participar, então, os alunos de ensino técnico integrado, técnico subsequente e também de graduação dos campos de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, de Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e também, claro, aqui de Três Lagoas. As modalidades dos auxílios que estão previstas são em primeiro tem o auxílio permanência, que é voltado para o custeio de necessidades acadêmicas e pessoais que favoreça o estudante a permanecer na instituição durante todo o curso que ele estiver fazendo. O auxílio transporte também, que é para custear o deslocamento, é um transporte urbano ou rural, o deslocamento, então, do estudante da casa dele até a instituição. Nós temos também o auxílio moradia estudantil, que destina-se aos estudantes que comprovem serem de famílias residentes ou domiciliadas em municípios foras do campus. Então, neste tipo de auxílio, o objetivo é custear principalmente os gastos com o aluguel do estudante. Nós temos também o auxílio indígena, que ele é voltado aos estudantes beneficiários indígenas e quilombolas, em razão da organização social e condição geográfica de suas respectivas comunidades. E, por fim, nós temos também o auxílio alimentação, que ele é um repasse financeiro aí ao estudante beneficiário, a fim de custear suas despesas com alimentação durante todo o período que ele estiver realizando o curso. Os benefícios, eles terão vigência aí de abril até dezembro, totalizando nove parcelas. E o valor dessas parcelas podem ser de R$ 80 até R$ 300. O edital, com todas as regras desse processo seletivo, está disponível na central de seleção. E para fazer as inscrições, devem acessar aí a página do candidato. E o estudante precisa preencher o formulário de inscrição e também fazer uma atualização do cadastro com o questionário socioeconômico. E no dia 31 será divulgada a relação, então, dos estudantes que fizeram essa inscrição. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Bia, pela tua participação. 7h57 agora, 7h57min. Antônio Luiz, a gente recebeu o recadinho aí de reclamação de esgoto, Antônio Luiz. Pois é, Margarete Lopes, nossa colaboradora mora aqui, ela mandou aqui para a gente. Olha só que imagem horrível. Ela falou que é um vazamento que já está com uma semana. Ela disse que já ligou para o responsável. Ninguém foi até lá. E fica ali na final da Domingos Rimoli com a Avenida Ponta Porã, próximo ao Sesse Senat. A água está descendo a avenida ali e a coisa está feia aí, Ana. Olha isso, né? Nossa, horrível. Esgoto transbordando. Que coisa, hein? Olha, imagine o mau cheiro aí, hein? Nossa. Qual rua que é, Totó? É na avenida Domingos Rimoli com a Avenida Ponta Porã. Na Domingos Rimoli com a Avenida Ponta Porã, próximo ali ao Sesse Senat. Olha, atenção, pessoal da saúde, vigilância sanitária, dá uma passadinha ao lado do Sesse Senat, na Avenida Ponta Porã com a Domingos Rimoli. Olha a situação, esgoto transbordando. Desbordando, atenção, Sanessu, né? Sanessu aí, esgoto é responsabilidade da Sanessu. Atenção, Adilso Bahia, dá uma passadinha ali para verificar esse problema, hein? Imagine o mau cheiro aí nessa região da cidade, hein? Obrigada, viu, Margarete, pela tua participação. Eu quero agradecer também os internautas aqui do Facebook, da Cultura e da TVC, algumas pessoas interagindo com a gente, dizendo o seguinte, a Yasmin Victoria. Bom dia, Ana. Na verdade, meu nome é Silvia Queiroz, do bairro Jardim Progresso. Estamos precisando do fumacê e do pessoal passando veneno nas casas e nos terrenos baldios. A questão é que temos que cuidar dos nossos quintais, mas outros não cuidam. Pois é, Yasmin, a gente já falou sobre essa questão aí do fumacê. Não está tendo esse serviço, esse trabalho. O inseticida está em falta em todo o Brasil. O Ministério da Saúde não tem disponibilizado o inseticida desde o ano passado. Desde setembro está em falta. E o município não pode adquirir esse produto, conforme o Alcides já explicou. Agora, essa questão dos terrenos baldios, como tem terrenos baldios sujos na cidade, mato alto, e as pessoas reclamando, né? No Jardim Progresso, a gente pede para que os fiscais da prefeitura, da fiscalização de obras, dê uma passadinha aí para verificar essa questão dos terrenos baldios aí no Jardim Progresso. Obrigada, Yasmin, pela tua participação. A Thelma Brum, ela diz, Oi, Ana, e o que fazer quando o morador não deixa entrar o agente de saúde, diz que vai passar para o chefe e nada é feito, né? Ainda aquele caso do bairro Vila Alegre, a Thelma Brum tem reclamado aí de um morador do bairro Vila Alegre, que acumula muito lixo, tudo quanto é tipo de materiais, e ela diz que ele não permite que os agentes entrem lá na casa. Ela diz que está aguardando essa solução, esse morador acumula sacos de lixo dentro da residência, embora tenha retirado já a primeira vez, mas continua a mesma situação. Além disso, ela diz que tem ainda a questão dos escorpiões, ratos vindo aí dos bueiros. Gente, complicada essa questão aí de moradores que acumulam lixo, sujeira. Fica registrada aqui, viu, Thelma? Então, mais uma vez, essa reclamação sua em relação a esse morador do bairro Vila Alegre, que acumula aí lixo, né? A gente pede mais uma vez para que a equipe de saúde, os agentes, possam ir nessa residência, então, no bairro Vila Alegre. O pessoal já sabe qual que é o local lá, que esse morador acaba acumulando lixo e causando transtorno aí para a população. Eu quero agradecer também aqui a Fabiana Araújo, ela diz, bom dia, Ana, mas as obras do bairro Paranapungá estão paradas muito antes da chuva, viu? Vamos verificar, viu, Fabiana? No início do jornal, a Cris Oliveira Simões, ela estava reclamando da questão das obras de asfalto paralisada lá no bairro Paranapungá, e o pessoal está dizendo que as obras foram paralisadas antes do período da chuva. A gente vai procurar saber por que essas obras estão paralisadas, tá bom, gente? Já não dá tempo de mais nada, só de agradecer pela tua audiência, pela tua companhia. Quero mandar um abraço também para o Fernando Jurado, que está sempre na audiência do RCN Notícias, né, Fernando? Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, e a todos vocês também, que todos os dias tiram um tempinho para fazer companhia para a gente. Muito obrigada, a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Uma ótima terça-feira para você. RCN Notícias! Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais crescem no Brasil. Vidro Box, Rua João Carrato 1040, e estoque materiais para construção, na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias!